Obrigada Presidente. Em julho deste ano este Parlamento aprovou por uma larga maioria, por os três grupos maiores deste Parlamento, uma resolução sobre o quadro financeiro plurianual. O meu grupo votou contra esse acordo por nos parecer evidentemente que ele não ia, ele baixava o orçamento plurianual para os próximos sete anos, mesmo em números absolutos em relação ao quadro financeiro anterior e não tinha as opções certas. Creio que o resultado está à vista. O Conselho acaba de nos confirmar hoje que vai haver cortes em relação ao primeiro orçamento correspondente a este quadro financeiro plurianual, que é o de 2014. O que acontece agora é que nós temos ainda, estamos a discutir o orçamento retificativo de 2013, no final, em setembro de 2014, ou seja, ou todo um conjunto de pagamentos que estão em atraso e apenas está em causa votarmos a primeira tranche. É fundamental que o façamos, mas isto reflete uma suborçamentação sucessiva em vários anos do orçamento e isto é impossível, esta Europa não pode continuar e este Parlamento não pode permitir esta suborçamentação consecutiva. Obrigada.